Há quase duas semanas, Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás, parou para a maior operação policial do estado. Viaturas, imprensa, helicópteros passam a todo momento, chamando a atenção dos moradores de uma região que antes era tão pacata. Muita gente deixou as casas com medo do homem mais procurado de Goiás invadir as propriedades para matar e roubar. Com o passar dos dias, alguns resolveram voltar para casa. Eu e meus filhos voltamos na sexta-feira para casa, com medo, com receio, não 100% seguros, mas voltamos. Por quê? Para ajudar em casa, na limpeza de casa e dos animais. Outros moradores preferiram só voltar para passar o dia. À noite, saem da região e dormem em casas de amigos ou parentes. A gente passa o dia na fazenda e à noite vem para cá. O meu prejuízo já são mais de dois mil reais, não tenho mais dinheiro para colocar a gasolina. O fluxo de gente querendo entrar ou sair das chacras mais afastadas da cidade é grande. Quem volta para casa é porque precisa. Mas na quinta-feira, muitos moradores que queriam voltar para casa acabaram encontrando outro obstáculo. Nesta estrada, que dá acesso a chacras e granjas, a polícia montou um bloqueio. Filas de carros foram formadas e muita gente não conseguiu ter acesso às propriedades. A barreira foi montada depois que a polícia teve a informação de que Lázaro estaria usando uma chacra da região como abrigo. As buscas na área foram intensificadas e, por isso, muita gente não pôde passar. Quase 24 horas depois do bloqueio, ainda tinha morador desesperado querendo ir para casa. Eu dividi um saco de milho para levar metade para pegar, para dar comida para minhas galinhas, para meus cachorros, meus gatos, meus porcos. E não tem como, eu estou com a primeira remessa aqui. Eu dividi um saco de milho para fazer duas viagens e eu não consigo passar nem na primeira. Você está com milho aqui? Eu estou com milho, mantimento, leite, comida, tudo aqui. Para poder levar para casa? Para levar para casa. Estou preocupada com a minha filha. Ela está sozinha? Não, ela não está sozinha, ela está com o pai dela, mas a gente que é mãe, a gente sabe o que é os filhos da gente. Depois de um tempo, a moradora conseguiu passar pela barreira. Caminhões com carga viva e rações para as granjas também foram liberados.